Oi, meu nome é Eduardo Muzi, estou aqui no Morar Mais por Menos, junto com as arquitetas Thais e Pâmela, no ambiente do quarto do jovem adulto, que é um ambiente descontraído, que a gente pensou em trabalhar um espaço para receber amigos, e um espaço que seja funcional e que o rapaz consiga usar durante todas as fases da vida dele. A gente, com parceria com a Primitiva, fizemos uma composição de tapetes aqui no ambiente, e com a nossa preocupação com o deslocamento dos visitantes e tudo, foi sugerido para a gente uma parceria com o pessoal do Dr. Lava Tudo, que fez a impermeabilização, que deixou nosso tapete mais seguro, há respingos e essa questão toda de limpeza, facilitou muito para a gente, a gente fez os testes de impermeabilização, é incrível o trabalho deles, muito bacana mesmo, e aproveitando também, os clientes da Primitiva terão 15% de desconto na impermeabilização, o pessoal do Lava Tudo, então corre aí que vale muito a pena, seu tapete vai ficar lindo por muito mais tempo. Tchau!